E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Italo do canal, Italo RBD Mania, trazendo aqui mais um vídeo pra vocês. E pessoal, o vídeo que eu tô trazendo hoje é pintando meu cabelo. Galera, eu tenho bastante cabelo branco, por motivos emocionais que eu passei, então eu fiquei com alguns problemas da minha imunidade. E aí eu tive cabelo branco, tive alopecia, pra vocês que conhecem. Então o que acontece? Eu vou pintar meu cabelo pra dar aquela realçada na cor e tal. Eu disse que eu ia fazer uma progressiva, não fiz, nem o Botox também não fiz. Mas é porque eu quero que ele cresça mais pra eu poder dar um Botox, uma progressiva, que eu acho que vai ficar mais bacana no futuro. Beleza? Mas aí pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos ver, vamos pintar pra pelo menos dar uma cor, dar uma realçada, não ficar tão feio. Bem pessoal, eu vou tirar o boné, mas tá uma bosta no meu cabelo, mas é normal, pra quem tá deixando o cabelo crescer, o cabelo ficar uma merda mesmo, como tá desse tamanho. Então é normal, então a gente vai tentar deixar menos merda possível. Beleza galera? Então vamos dar uma olhadinha nele logo pra ele, tá? Tá assim, horrível. Tenebroso, parecendo... Sacar moita. Bem pessoal, vou mostrar pra vocês agora o que a gente vai usar pra dar esse branho de brilho e dar essa pintura aí no cabelo legal. Beleza? Voltamos já já. E aí pessoal, eu vou usar aqui uma tinta bem baratinha que eu comprei. 3.0 castanho escuro da Márcia. Bem baratinha mesmo, ela vem com esses tubinhos aqui, que a gente vai misturar. Vem com a luva pra gente usar. O creme que eu vou usar é o creme que eu já mostrei em outro vídeo pra vocês, que é esse cremezinho aqui, de hidratação que eu uso. Ele que eu vou usar pra dar o banho de brilho. E uma panelinha de manteia, quali e plástico. Bem baratinho aí pra vocês que não querem gastar o dinheiro de vocês como eu, mas quer ficar o cabelo top de minha. Beleza galera? Então a gente vai misturar aqui e eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Primeiro a gente vai colocar a tintura toda. Beleza pessoal? Castanho bem forte. E depois a gente vai botar a água oxigenada toda também. E agora pessoal, a gente vai pro creme. E vai botar o creme aqui também. O creme pessoal, colherzinha de plástico, beleza? Nada de colher de ferro, nem nada dessas coisas, pelo amor de Deus. E vai botar o creme de hidratação. Duas colheres e meia dessa aqui pequenininha mesmo, beleza? E a gente vai misturar agora. Vou misturar tudo. E a gente vai misturar tudo. E essa tinta é super cheirosa pessoal, super cheirosa mesmo. Deixa assim. Beleza? Agora pessoal, com o dedo ou alguma coisa, com o creme que vocês tiverem aí, você vai proteger a sua pele. Essa partezinha aqui, ó. A sua pele, pra quando você não pintar ela, você não ficar todo manchado de tinta, beleza? Protege a orelha também, pessoal. Protege a orelha. Protege tudo, passando a ficar todo pintado aí com a tinta. Tá certo? Vamos lá. Acabei de aplicar todo produto do cabelo. Como vocês estão vendo aí. Cheio pro claro. Vai ficar assim pessoal. Acabei de aplicar aí todo produto. Fica assim. Pessoal, eu fiz sozinho, apliquei sozinho, porque eu não tinha ninguém pra aplicar no meu cabelo, tá ligado? Então eu mesmo apliquei aí. E tem que esperar 40 minutos. Então, vamos aguardar uns 40 minutos aí. Vou mostrar o resultado. Valeu! Olha a merda que eu fiz aqui, ó. No armário de casa. E no chão de casa. Que merda, mano. Olha a roupa. Merda, merda, merda. Fazer o que, né, pessoal? Pra até que mataram alguém a grita aqui. E aí, pessoal. Terminado de pintar o cabelo. Já pintei todo ele. Aí o que a gente vai fazer? Vai dar aquela hidratada básica, né, pessoal? Tomara que eu seja, fique todo manchado, lambuzado, assim como eu fiquei. Até que ficou bacana. Até que eu não melei muito, não. Outra coisa. Não deu pra perceber muito, não. Por enquanto. Eu vou dar uma olhadinha agora. Se quando eu hidratar, que eu secar ele. Ele vai ficar assim. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aí pra ver como é que vai ficar o cabelo. Então, fique aí. Com o resultado. Bem, pessoal. Terminado. E ficou assim. Mais ou menos dessa cor castanho. Bem escuro. Era o castanho que eu queria. Porque é mais parecido com o meu castanho no meu cabelo. Pra não dar aquela diferenciada toda. Beleza, pessoal? É isso aí. Valeu. Amém. Amém. Amém.